Oração da manhã e para todo dia 27 de junho de 2023, terça-feira, oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para suas causas mais urgentes, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloca em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta terça-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero Te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola e na minha família reinem sempre a Tua paz. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência. Enche meu coração com o Teu amor infinito. Como São Francisco eu Te peço, faze-me Senhor, instrumento de Tua paz. Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Ó Virgem do Perpétuo Socorro, Santa Mãe do Redentor, socorre o Teu povo que ressurgir. Concede a todos a alegria de caminhar para o futuro numa consciente e ativa solidariedade com os mais pobres, anunciando de modo novo e corajoso o Evangelho de Teu Filho, fundamento e cume de toda convivência humana que aspira a uma paz justa e duradoura. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, atendei nosso pedidos mais urgentes e rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira, eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo, assim seja. Mantra do mês de junho. Sou uma fonte de crescimento e renovação. A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão. Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade. Assim seja. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.